Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo o lançamento da Gabriela Rocha, a música Estou Seguro, tá? Música que eu achei razoavelmente fácil de tocar ela no piano, entendeu? E muito bonita, tá? Ouvi essa música ontem à noite, hoje eu tirei ela aqui. E agora a gente vai partir para o tutorial, ok? Não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Vamos lá? Introdução, nós temos aqui dois acordes, né? Fá com Lá, ok? E temos aqui um Si bemol com nona, tá? Você pode fazer aqui, aqui, entendeu? Ou você pode fazer só o Si bemol se você tiver dificuldade, tá? Então, a introdução e boa parte da música trabalha nesses dois acordes, tá? Então, a introdução fica aqui na música, tá? O piano não faz a introdução, mas eu vou fazer para vocês, tá bom? O piano, ele só mantém a pulsação aqui, ó. Fá com Lá. Si bemol com nona. Fá com Lá. Si bemol com nona, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok? É bem básico mesmo o piano, tá? Porém, a guitarra, ela faz aqui uma frasezinha aqui, né? Uma introduçãozinha, que dá para a gente fazer no piano, tá? Se caso você for um tecladista aí que toca sem guitarrista. Vamos lá? Então, ó. Se eu fosse fazer no piano, ia ficar aqui, ó. Tá? Então, ó. Para cair no Fá com Lá, vai dar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Sol. Lá. E o Ré para cair no Si bemol. Vamos repetir bem devagar. Beleza? Caiu aqui no Ré para chegar no Si bemol. De novo, ó. Duas vezes, né? Ok? Dá para fazer dentro do acorde? Dá, mas aí vai pedir um pouco mais de técnica sua, né? Pode até cair direto aqui, ó. Bem devagar, ó. Tá vendo, ó? Já cai, ó. Direto no acorde, tá? Viu? Dois. Três. Quatro. Dois. Três. Quatro. Quatro, né? Beleza? Vamos sair dessa introdução. Beleza? Aí vem a letra aqui que eu não sei cantar, tá? Eu vou cantarulando aqui, ó. O vento tenta me afastar. Tá vendo? Então, ó. Fá com Lá. Tá? Quatro tempos para cada acorde. Afastar. E me dizer que estou só... Tá muito grave, né? O medo tenta me parar. Aí eu não sei a letra. Crente. Crente. Eu não sei tá a letra da música, porque eu peguei essa música hoje. Continuando a outra parte. Fá com Lá de novo. Se pelo vale eu passar... Isso que dá não saber cantar a música. E se a morte me cercar. Se a minha fé estremecer e a figueira não florescer. Vai vir um Ré menor aqui, ó. Não florescer. Óleo para Ti. Tá? Então vamos ver esses tempos. Ó. Se pelo vale eu passar, vai dar... Um. Dois. Três. Quatro. Beleza? Vai para o Si bemol. Um. Dois. Três. Quatro. Se a morte me cercar. Fá com Lá. Um. Dois. Três. Quatro. Aí cercar, né? Dois. Três. Quatro. Se a minha fé estremecer. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Aí vai cair no Ré menor agora, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Óleo para Ti, né? Aí beleza. Aí vem agora, ó. Eu descanso. Vai começar aqui, tá? Fá maior. Eu descanso em teus braços. Teu amor não vai falhar. Então vai ser, ó. Fá. Fá. Fibemol com nona. Ré menor. Fibemol com nona, tá? Aí continuando. Minha vida vai dar Fá com Lá. Minha vida. Fibemol. Eu entrego. Aí teu amor de novo. Ré menor. Não vai falhar. Fibemol, tá? Só que aqui nessa parte rola um negocinho aqui que vai ser assim, ó. Tá, ó. Fazer aqui em Fá. Fá aqui, ó. Entra aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver essa parte? Sobre o Fá, vai fazer aqui. Fá, Dó, Sol, Lá. Você pode fazer o baixo aberto aqui ou fechado aqui. Vamos pegar essa parte? Vamos lá. Sobre o Fá, bem devagarzinho com o dedo. Fá, Bm. Si bemol. Ré menor. Si bemol com nona. A segunda vez vai ser Fá com Lá, tá? A gente faz só o baixo aqui, ó. Si bemol. Ré menor. Si bemol com nona. Sempre tem esse no final, tá? Vou fazer uma vez aqui, sem falar bem devagar. Vamos lá. Segunda parte. Ok. Aí volta, né? Eu acho que se pelo vale eu passar, né? Fá com Lá. Aí vem a mesma ideia, tá? Quando eu repetir a segunda parte, vai fazer o Eu Descanso de novo, né? Eu descanso com Teus lanços, meu amor não vai parar. É minha vida, eu entrego, meu amor não vai parar. Aí vem o Solo, tá? Vai ser aqui, ó. Fá com Lá, tá? Vou passar a primeira base. Si bemol com nona. Ré menor. Si bemol com nona, ok? De novo, ó. Fá com Lá. Tá? Si bemol com nona. Ré menor. Si bemol com nona, tá? Aí, o piano vai ficar numa frasezinha aqui nessa parte do Solo, ó. Então, ó, sobre o Fá com Lá aqui, ó. Você pode fazer aqui, mas faz aqui, né? Ó. Dó. Fá. Mi. Fá. Aí vem agora o Si bemol. O nona, ó. Nó, Fá, Mi, Fá. Ré menor. Nó, Fá, Mi, Fá. E o Si bemol com nona agora de novo, ó. Mesma frase, tá? Aí vem. Aí ela vai cantar, né? O impossível, né? Eu não temo mais. Tá? Aí vem aqui. Si bemol, não sei cantar mesmo, gente. Em tua presença, encontro paz. Seguro estou. Seguro estou. Continua. Eu sei que nada vai me abalar, né? Tuas promessas vão me sustentar. Eu estou seguro. Estou seguro. Acho que eu plantei a outra parte errada. Tá? Aí daqui você pode voltar, né? Desculpa não saber nem cantar o Lá música, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui, pra você que tem dificuldade com acordes com nona assim, Você pode fazer o Si bemol mesmo, tá? Não é dedilhado não, tá? É pulsação essa música, tá? Tá? Então, assim, não precisa se preocupar com dedilhado, que ela não tem, tá? Ela é mais pulsação mesmo, né? Tanto que na hora que ela está cantando, o rapaz do teclado fica aqui, né? Tá? 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 Então, assim, vocês podem ficar tranquilos, se dá pra tocar essa música, a música toda, só na pulsação, tá? E aí fica até um toque aí, ó. Ao invés de fazer só assim, ó. Faz assim, ó. Então, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, E, Ci, E, 2, E, 3, E, 3, E, si. Tá? Bênis, ó. Cê deixa o E aqui, tá? Ok, outra coisa, a cifra dessa música eu fiz, tá? Ela tá aí na descrição do vídeo, você pode baixar, tá? E, desculpa essa semana eu não consegui fazer tutorial antes, eu fiquei ruim da garganta, né? Sem voz totalmente, e minha voz tá retornando hoje, e aí como saiu essa música ontem à noite, eu decidi fazer esse tutorial, tá bom? Gente, fica aí meu agradecimento por todos vocês aí, tá? Que são inscritos do canal aí, em breve a gente vai estar chegando em 100 mil inscritos aí, e aí quem sabe eu consiga sortear aí umas vagas do curso aí, tá bom? Pra algumas pessoas aí, pelo menos aí uns 3 meses de curso aí, a gente pode pensar num sorteio, tá bom? Não se esqueça então de acessar aí os links abaixo, e tá conhecendo aí o meu curso, tá bom? Pra você vir estudar comigo, e receber o meu suporte pessoal, tá bom? Fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus, e até o nosso próximo vídeo na semana que vem, tá? E não esqueça de baixar a cifra aí abaixo na descrição, tá bom? Tchau!